Música 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 Eu sou do peito de matar o quê? Eu usei o peito de matar o quê? Não me dá pra nunca, não me dá pra não me dá pra se não me dá pra não Oh, ah, ah, ah Eu não sei o que você quer, tô do nevo Eu sou do peito do rito, e esse aqui eu vou Eu vou pavá, não sei o que você pensa Não é do peito de matar, não acho que eu vou É muito popular Mas é só tem que ver Eu não adoro É o lugar, você só tem um macho pra poder me conquistar É o lugar, você só tem um macho pra poder me conquistar É o lugar, você só tem um macho pra poder me conquistar Cadê o chão? Cadê a bruta, cara? A Vida Gerais, a Bahia, sangue para o Rio de Janeiro O El acht mil, o El acht mil, o El acht mil Corueiro, o It confusing me em casa O filho é muito bom que eu vim там Este é um lugar, você só tem um macho pra poder me conquistar A vida Gerais de arte, cra求iss impacting No ar, você só tem um macho pra poder me conquistar O ElIM Batman e no Ar Sofino Em casa são Sorry O El acht mil e também O que é isso? O que é isso? O que é isso?